Esta terra era banhada pela sabedoria de Atena, repleta de templos dedicados a sua capacidade de julgamento, locais de mistérios antigos e perigos ocultos. Bacana, qual é o preço do aluguel na região? Fênix viu uma estrutura magnífica. Os arquivos. Um lugar para estudar as estratégias e os atos heróicos do passado. Aposto que é lá que Atena está. Ela tem a minha mente tática, sabia? E você ama todos os seus filhos igualmente, é claro. Ah, essa foi boa! Atena está. Eu sou a verdade interminável. Eu sou seu mundo renascido. Eu sou seu mundo renascido. Tchau, tchau. 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 Se estiver procurando alguma coisa, me avise. Tchau. 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 a perfeição, mas eu sou caridoso, Zulu. Zulu, 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 Zulu. 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 Zulu, Zulu, Zulu. Ah! 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 Uh! Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?